Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 10 de dezembro, sábado, né? E estamos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Eu estou tentando mexer para ficar bonito o cenário aqui do fundo, mas está muito difícil, né? Não tenho esse talento não, então vai ficar com metade da árvore aí aparecendo. Outra ponta, vocês sabem que está daqui para cima, tá bom? Tem um presepinho bem pequenininho, Jesus Maria e José, Jesus na manjedoura, né? E vamos olhar para a palavra de hoje, neste sábado, né? Hoje é dia 10, hoje é sábado, dia de descanso para muitas pessoas, que você possa aproveitar o teu descanso digno, né? Mas a gente não pode descansar de Deus. Na verdade, o nosso descanso é até mesmo para nos apropriar mais de Deus. Como é bom ali poder separar esse tempinho, né? Para estar com Deus, onde a gente está aqui, ó, com Deus, através de sua palavra. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vô, Senhor. Então nós, diante dessa palavra onde é apresentado para nós Elias, Elias, ele, a primeira leitura vem apresentar, né, como o profeta de fogo, né? O profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Ou seja, Elias era aquele que profetizava para aquelas pessoas o que era necessário acontecer para a mudança de vida, para a conversão. E é interessante porque o Evangelho apresenta Jesus falando, né, e os discípulos compreendem que ele estava falando sobre João Batista. Porque João Batista, ele é esse novo profeta que também, né, prega a conversão, prega a mudança de vida, né? E é um tempo próprio, o tempo do advento, né, um tempo onde a gente precisa pensar a cada dia, né, o que que eu ainda preciso me converter, né? Eu falo que nós, nesse final de ano, e eu gosto muito de fazer para mim, né, eu acho que cada um tem um modo aí de vivenciar essa etapa. Mas eu gosto muito de fazer para mim esse momento onde eu vou refletir, né, como foi o meu ano de 2022? Eu consegui ali ser melhor que 2021? Ou não, não consegui. Eu consegui enfrentar ou mudar coisas que precisavam ser mudadas? Não, não consegui. Ou consegui, até fui além. Sabe assim, essa autoanálise. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas olhando mais para fora do que para dentro. Mas pessoas inteligentes olham mais para dentro do que para fora. As pessoas que estão olhando muito para fora, muito para a vida do outro, elas nunca vão conseguir ali melhorar a sua própria vida. Elas vão estar tão presas vivendo o outro, que ela não vai ter forças para viver a si mesma. Entende? Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito propício para isso. Ah, padre, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, meu irmão. E aí? E ele vai ter que lidar com os erros da própria vida. Ele vai ter que também viver essa conversão. Mas e a tua vida? E o teu eu? O que você está fazendo? Porque talvez a gente está tão olhando o outro, que vai passando, né, sem ser percebido por nós, muitas falhas, muitos erros, né? Esse é o momento de olhar para dentro, o momento de poder, assim, fazer aquela faxinona, aquela limpeza bem feita no nosso coração. Para quê? Para que 2023 não seja um repeteco, uma repetição. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, parece que eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre caio no mesmo erro. E aí a gente vai falar, errar uma vez é humano, né? Duas vezes aí é tolerável, mas três vezes, meu irmão. Três vezes aí já está tendo uma burrice mesmo. Em que sentido? No sentido de que você não está atento ao que te faz cair. Você aí, né, não está atento, que precisa ter um caminho diferente. Né? A hora é agora. Para que 2023 seja, né, algo diferente, bonito, vai depender do teu hoje. Vai depender do que você conseguir aí já enxergar para fazer diferente. Porque para ser uma repetição de 2022, de 2021, vai mostrar que você está empacado na vida. Você não saiu do lugar. Né? A palavra de Deus não causou dentro de você nenhum movimento. E é muito interessante porque a gente fica sempre pensando num movimento que envolve a parte religiosa. Ai, a minha conversão é porque agora eu comecei a rezar mais. A minha conversão é porque agora eu estou lendo mais a Bíblia. Não. A conversão também é porque você reza mais, porque você está lendo a Bíblia. Mas a conversão maior é que você mudou. Você mudou como pai de família. Você mudou como esposo. Você mudou como mãe de família, como esposa, como filho, como cidadão. Você mudou. Você se tornou uma pessoa melhor. Você se tornou ali um instrumento de Deus. É essa conversão. Não estamos aqui... O ser cristão não é somente uma vida na ritualidade, nos momentos de oração. Não. Isso é uma parte, uma dimensão. Mas a dimensão que é necessária é a dimensão onde a gente é transformado. Onde a gente vai sendo lapidado. Como uma pedra bruta, nós somos colocados na mão de Deus. Mas aí nós vamos sendo lapidados e nos tornando uma pedra preciosa. Né? É essa pedra preciosa que você precisa ser. Padre, mas não é fácil. Né? Tem horas que parece que é muita coisa que precisa ser mudada. Eu sei. Então já coloca aí no papel. Qual é o teu projeto de mudança para 2023? Coloca aí no papel o que precisa mesmo ser transformado. Mas acredite. Você vai conseguir. vai exigir de você muito esforço, mas você vai conseguir ser essa pessoa melhor, ser essa pessoa mais amorosa, ser essa pessoa mais caridosa, ser esse bom pai, ser essa boa mãe. Você vai conseguir. Né? Então que a gente possa, que é um tempo do advento, é um tempo de espera, já fazer, já preparar essa vinda de Jesus. Né? Buscando aí cada dia ser melhor. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.